Olha quem tá de volta na tela do Shop TV, Leila Modas. Olha só, você que assiste o Shop TV já viu e reviu as promoções que a Leila Modas traz pra gente, não é mesmo? É muito boa. Agora, em breve, Leila Modas vai estar em novo endereço e com muitas novidades. Pra isso, traz um presente pra homens, mulheres e crianças. Toda a loja com desconto. É o limpo estoque aqui da Leila Modas. Por exemplo, essa arara com roupas brancas está com 50% de desconto. Você que gosta das peças brancas ou até mesmo usa profissionalmente peça branca, corre pra Leila Modas. Olha essa arara que tá com vestidos lindos e variados. Os vestidos eram de R$ 129,90, agora por apenas R$ 79,90. Quer um vestido mais casual pro dia a dia? Aqui você vai encontrar nessa arara vestidos de R$ 49,90. Agora corre. Vou mostrar pra você essa arara que você vai encontrar aqui na Leila Modas de R$ 29,90. Peças, uma mais bonita que a outra. Tem peça interessante também de blusas pra você poder sair e ir pra igreja de R$ 39,90. Peças de R$ 19,90 tem por aí? Tem sim. Dá só uma olhada nessa arara. Com camisão. Muito bacana pra você poder usar com leg. Pode sair também. Agora atenção. Peças pra sua criança. Pra poder brincar e ir pra casa da vovó. Pode vir por aqui porque você vai encontrar bermudas tactile de R$ 10,00. Peça masculina e também feminina. Leila Modas, na Avenida Marechal Ondon, no 2 de abril, em frente à escola Gonçalves Dias, cheia de novidade e promoção. Obrigado. Obrigado.